Nota de repúdio Repúdio Quanto que sai a nota de repúdio do Rony também? Então a gente já coloca aqui a nota de repúdio do Palmeiras Teve nota de repúdio na ida contra o Boca? Tudo o que o Palmeiras fez com seus torcedores? Não teve, né? Pois é, mas vamos lá Vamos colocar a nota de repúdio Vamos começar então, galera? Então vamos lá, 3, 2, 1 Tô nesse momento gravando Boa, boa, pessoal Quando surge, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo transmissão Pra quem tá acompanhando no NOQD Na roxinha você acompanha os vídeos gravados ao vivo É um novo formato Que aqui na mídia do Palmeiras só eu faço Por enquanto, né? Então você pode tá fazendo essa brincadeira junto com a gente O que a gente ganha com isso? É a participação de vocês em tempo real Enquanto estávamos aqui conversando sobre De um lado da tela aqui eu tenho Vou mostrar pra vocês A nota do Palmeiras Do outro lado da minha tela aqui eu tenho Um recado pro pilhado Que eu não vou colocar o vídeo Por motivos óbvios de direitos autorais E eu quero conversar a respeito disso com vocês Primeiramente, tá? Pedir pra você que curte o canal Deixar o like, compartilhar E eu quero fazer primeiro uma pergunta Se burro é aquele cidadão Torcedor, influenciador Quem quer que seja Que pede fora a Bel A Bel que coloca Rony Em 165 jogos seguidos É o que? Porque segundo Eu vou começar pelo Vamos aqui ó Começar por aqui Pela nota Mas eu queria fazer essa pergunta Porque o pilhado Falou isso lá na transmissão E o pilhado inclusive É daqueles Que quando dá errado as coisas no Flamengo É um dos primeiros a pedir Fora treinador X Ou treinador Y Ou jogador X Jogador Y Inclusive é um dos caras Que questionou muito Posturas do Gabigol Esse ponto aqui é legal explicar Porque vai ter alguns Que não vão entender Ah, mas o Abel Deu tantos títulos para o Palmeiras E o Gabigol Deu quantos para o Flamengo? E outra coisa O Abel ganha sozinho? O Abel não fala que É o grupo de jogadores? Então Só para deixar claro Quando é Para o time que eu torço Aí não é burrice Eu pedir algumas reivindicações Agora quando é O time do vizinho A gente usa e manipula Da forma como a gente Acha mais interessante Ou melhor para a audiência Ué Cara, o Flamengo tem Gabigol e Pedro Tem o Rony e Flaco Teve tentativa de bicicleta É com a direita Com a direita Com a direita Você foi com a esquerda Com a direita Só para começar essa ideia Com você, tá bom pilhado? Fica o convite Se você quiser debater Sobre essa tal burrice Imagina o cidadão Que falou que já passaria Do Olímpia Se o palmeirense Que é burro Que está pedindo fora a Bel É porque vocês Durante o programa inteiro Vocês sequer cogitaram Questões fundamentais Para o torcedor do Palmeiras Que uma delas É a inoperância É o centroavante Inofensivo Mas tudo bem, né? Tudo bem Vai ver que realmente Quem está questionando É burro Eu sou daqueles Que nem estou pedindo fora Eu quero que ele arrume A cama que ele está desarrumado Que ele falou, né? Inclusive foi um caminho Que o Manga escolheu Na nossa transmissão De falar, olha Ele não falou da cama Agora arruma a cama Corre atrás de novos lençóis Novo cobertor Novo travesseiro E trabalha, né? Mas vamos lá rapaziada Pedir o like novamente Quem está chegando no vídeo Então Esse aqui é o recado Não vou me estender muito E aqui da nota do Palmeiras Para a gente começar A Sociedade Esportiva Palmeiras Informa E para vocês entenderem o contexto Teve a invasão Da Mancha A Mancha foi até o CT Passou pelo portão E entrou Aí veja só Eu vou depois colocar aqui A imagem Para a gente debater E aqui a nota do Palmeiras Que sai a dois minutos Acabou de sair a nota Claro que eu estou subindo o vídeo Um pouquinho depois Porque tem todo o desenvolvimento Da gravação E enfim Edição, cortar E subir aí para vocês, tá? Sociedade Esportiva Palmeiras Informa Que integrantes da torcida Organizada Mancha Verde Invadiram a academia de futebol Na tarde dessa quinta-feira O clube acionou prontamente A polícia Para que o grupo Fosse retirado do local Antes de deixar O centro de treinamento Líderes da uniformizada Entre eles O presidente Jorge Luiz Fizeram diversas Desculpa Ameaças Prometendo novas invasões E atos de vandalismo Isso aqui eu não posso Isso aqui é uma versão do Palmeiras Com certeza a Mancha Verde Entra em live hoje, tá? Além de perseguir atletas Fora do ambiente de trabalho Ou seja, o Palmeiras coloca aqui Que os integrantes da Mancha Estão perseguindo atletas Fora do ambiente de trabalho Não sei se isso está ocorrendo Tá? Isso aqui é uma versão do Palmeiras O Palmeiras não tolera Qualquer tipo de conduta criminosa E tomará todas as devidas Providências cabíveis Para que os responsáveis Por essa ação ilegal E sem propósito Sejam identificados E punidos Bom Aqui no X, tá? Repercutiu aqui A questão da Mancha Esse aqui é o vídeo Tá? Deixa eu só tirar o áudio aqui Esse aqui é o vídeo E me estranhou Porque assim Todo mundo sabe a questão Que tem a Mancha Com a Leila E eu falei Bom, será? Será que a Leila Pereira É... De certa forma O áudio está de boa, rapaziada? Está boa aí? Ou não? Está tranquilo o áudio? Tá? É... Será que de certa forma A Leila Pereira autorizou? Então o Alex Miller Havia postado E o Flávio Latif Tá? Ele falou aqui Olha, já tinha falado Que a informação que chega É que foi uma invasão Ou seja A informação que chega E o Palmeiras acaba De soltar essa nota Que, novamente Vai trazer pra gente Um ambiente De divisão Um ambiente Que a gente sabe Que ele precisa Ser questionado, né? Esse ambiente Que a gente precisa Hoje, por exemplo Dar a volta por cima Parar com esse ciclo De derrotas De certa forma Também É como a gente fala Da parte de Em segurança Aqui online, né? Bom, se os caras Invadiram É porque falta Também segurança, né? Então, talvez Investir em segurança Será que o Palmeiras Hoje tem ali Um grupo de seguranças Grande no clube? Precisou chamar a polícia Houve uma invasão Até onde se tem notícia Não teve nada quebrado Té? A não ser que atualize Alguma coisa Então a Mancha Verde Provavelmente Vai fazer live Sobre isso Eu não posso precisar Pra vocês o horário Mas é isso que tem Tem o lado da Mancha Que ia fazer Provavelmente Uma cobrança Ao elenco O teor dessa cobrança A gente não sabe Né? E os seguranças É o que eu tô falando Por isso que eu estou questionando Né? Os seguranças Estavam conversando ali Com os integrantes Ou seja Eu imagino que eles Passaram por aquele portão E entraram Tá? Não tô aqui pra falar Os detalhes De como é o portão Do Palmeiras Mas o que eu imagino Alguém saiu E eles entraram ali Aproveitaram e entraram É... Não sei se pularam Acho que não Acho que entraram Pela porta da frente mesmo Agora Rapaziada Vamos aqui Linkar o senhor Abel Ferreira Tá? E pedir pra quem tá chegando Novamente O seu like Aqui na transmissão Que ajuda muito Aqui no canal Tá? E compartilhamento também E por que que não tem Desculpinha Ao Abel Ferreira A janela de transferências Está aberta Tá? O Palmeiras não sabe Lidar com contratações Isso não é culpa De jornalista De comunicador É culpa sua Abel Chega né mano Já deu né Já deu de ficar Delegando Aí A culpa Ou qualquer coisa Do tipo Pra torcedor Pra mídia alternativa Pra torcedor Na internet Valeu Darkness Obrigado pelo apoio Tá? Vamos escutar Esse trecho Da coletiva de ontem E falar pra vocês Tem vergonha na cara Nesse time? Tem vergonha na cara? Porque também tem As informações De insatisfação Ah tem gente Até falando que o Abel Colocou o cargo A disposição Por de certa forma Não extrair De determinados jogadores Porque ele tem citado isso Que a parte De performance individual Que está atrapalhando A parte coletiva Pera lá Vamos escutar isso aqui E a gente Linka Tá bom? Vamos lá Também super difícil Mas vamos recuperar Os jogadores Para no próximo jogo Botafogo em casa Dar o melhor Que nós conseguirmos Para conseguir reverter Este resultado Em relação às derrotas Passado recente Não tem sido fácil Nós ganharmos Em casa do Botafogo Não tem sido fácil Ganharmos em casa Do Fluminense E não tem sido fácil Ganhar aqui no Maracanã É verdade que o jogo Em casa não tem sido fácil Em Barueri Não tem sido fácil No Maracanã Não é fácil Não é mesmo? Por que será? Eu acho que está faltando Alguma coisa Eu pressuponho Que está faltando Alguma coisa Depois eu vou mostrar Também uma publicação Que eu fiz Do Felipe Anderson Para ilustrar Que me enviaram E eu fiz ali Uma correção Pequena E coloquei a publicação Para vocês Vamos lá Estão todos juntos Dar os parabéns Aos nossos adversários Têm sido melhores Do que o Palmeiras Hoje E hoje O Flamengo Foi superior Não há como Estar aqui Arranjar desculpas Parabéns ao Flamengo Vamos corrigir O que temos que corrigir E é a sua opinião Eu entendo Que sim Que o Palmeiras Independentemente Das soluções Que tem Ou não tem É sempre o Palmeiras E exigem-nos Títulos Aquilo que nós temos Entregue Nos últimos anos Mas Vocês viram O ano passado O Flamengo Não ganhou absolutamente nada Acontece com todas as equipas E como disse o teu colega Há uns minutos atrás Eu nunca prometi títulos Aos nossos torcedores Nem a ninguém Prometo trabalho E é isso que nós precisamos De fazer neste momento É trabalhar É estar juntos Neste momento Sobretudo o elenco Porque Por que você não consegue Comunicar com a torcida Meu amigo Você não consegue Olha como você está Você está olhando para baixo Com vergonha Da humilhação Que foi ontem Porque agora ele vai citar Que sobretudo Convocar um jogador melhor O Cruzeiro melhorou Você citou o Cruzeiro ontem O Cruzeiro melhorou Porque contratou Já deu para alguns jogadores Vestir a camisa do Palmeiras Vai falar que você não enxerga isso Quer ficar toda hora jogando Olha o que ele vai falar agora Ele quer ficar toda hora jogando Para blogs Comentadores de internet Torcedores da internet Esses caras não aguentam mais Determinar os jogadores E isso vai passar Uma hora ou outra Para arquibancada É que agora está O ambiente que você adora Todo mundo duvidando O ambiente Dos super campeões Do todos somos um De nós contra eles E quando muitas vezes Eles É a própria torcida Que só está reivindicando O Palmeiras mais forte Há muito tempo Você podia falar Tudo aquilo que Que falta Claro que falta Se você olha o time do Flamengo Falta coisas no time do Palmeiras Mas você que tem que pedir Não sou eu Não sou eu que treino Não é a torcida que treina É você É você que tem que pedir E exigir o tal zagueiro canhoto O tal centroavante Que você pediu E depois Fingiu que não precisava mais Aí já não é culpa da torcida Tudo o que é Notícias Blogs Comentadores Torcedores de internet Nós já sabemos Como é que isso funciona É estarmos juntos Unidos Porque São estes jogadores E este elenco E esta comissão técnica Que vai ter que dar a volta a isto Porque os jogadores São São os mesmos Que já nos entregaram muito Ainda E este ano Mas como te disse Nós queremos muito Ter o grupo todo Termos a equipa toda enxuta Toda recuperada E felizmente hoje não temos Não tem porque você gosta De trabalhar com o elenco curto Não tem porque você poderia ter Precificado melhor a temporada Você poderia ter planejado Melhor a temporada Você não deveria ter colocado O Estevam Mas aí a engenharia De obra pronta Não é mesmo? Fica mais fácil Falar assim Ah mas aí agora é muito fácil Será que é muito difícil Ganhar do Vitória Com time misto Reserva mesmo Full reserva Será que é muito difícil Colocar o Rômulo Para jogar contra o Vitória Ele não consegue jogar contra o Vitória E o Marcos Rocha Que foi poupado E foi poupado agora Para promover Essa vergonha ao G.I. Que é um jogador Que não conhece o grupo Em ação É um jogador Que não deve conhecer A sua ideia Ainda Porque ele veio de outro time Que não jogava com essa ideia Necessariamente Meu Deus Isso é realmente impressionante E quando eu falo de mercado da bola Eu falo de mercado da bola Por conta disso aqui O Felipe Anderson Que também Graças ao Abel Graças ao Abel Não é graças a ninguém Ele está conseguindo Já ser questionado Por alguns torcedores Nas redes sociais Porque o torcedor Que não conhece o Felipe Ele olha para o Felipe E vai falar Cara que cara normal Que o Palmeiras contratou Mas vamos lá Na Lazio Que não é a Juventus Que não é o Real Madrid Que não é o Leverkusen Que não é o Bayern de Munique O Felipe foi primeiro Em assistências Em um time que tinha Poucos gols Do seu centroavante Nessa última época Primeiro em participações De gols Olha que legal Primeiro em grandes Grandes chances criadas Segundo em gols Aí são 3 Só Segundo em passes decisivos São 25 20 duelos ganhos E dois Aqui ó Segundo em drible Certos são 27 E aí o que o Abel faz Com o Felipe Anderson Rapaziada O Abel coloca ele De assistente Do Caio Paulista Quando não do Vanderland Quando não do Piqueires Vai ter momento Que vai ser do Rocha Cansa mano Cansa porque você vê É uma narrativa Criada pronta Quando eu ganho Eu sou monstro Eu sou gênio Eu sou o maior treinador Do mundo Quando eu faço Uma série de cagadas Eu nem a pau Vou reconhecer Jamais Que parte Da não performance Do time A culpa É também do Abel É realmente Impressionante Deixe seu comentário Segue o canal Se inscreva Ative o sininho Janela de transferência Está aberta Não trabalha Porque não quer Esse é o meu recado É simples e objetivo Não melhora o time Não qualifica Porque não quer Porque não quer